S-s-s-s-s-sodic on the track Ey Yo, Dreze Gajé Uff Eu latino, mano Evite fazer tristeza Dezembro, mano, é só pra ir Vamos ter medo e perdão Mano, esqueça de ser feliz Chora, mãe, não te esqueças Que nós ainda estamos aqui Bora, mas se tem pressa Moreira daqui, só pra aqui Evite fazer tristeza Vamos ter medo e perdão Chora, mãe, não te esqueças Bora, vamos mais se tem pressa Oh, bebê, quem és tu? Dito do meio, tu és tu Tu sempre fez tua brada Dezembro, mano, é só pra ir Ué, esse puto, tchan, não brinquem Rappers todos que se lixem E esse flow, mano, mano, é de quem quem Todos sabem o ícadu, quer dizer Se é barata a roupa, bora vestem Se não tem roupa, bora emprestem Essas santas, todas as men's bebem Duvem cedo, humildo, as men's neguem Uff Agradecer por tá vivo Por nada ter me atingido De janeiro até hoje Nunca foi sorte, foi sempre Cristo Esqueça lixo, feitiço Tudo que é negativo Esquece o vice latino Vossa inveja toda pro lixo Evite fazer tristeza Vamos ter boi de perdas Chora, mãe, não te esqueças Bora, vamos mais ser depressa Ouve, boi, quem és tu? Dito do meio, tu és tu Tu sempre fez tua brada Dezembro, mano, é só pra ir So good Dezembro, so good So good Dezembro, so good So good Vamo pro D.D.Pub Vamo pro Sonia Pab Vamo pro Mãe P3 Se não quiseres mais, não sei o que sabe Ao meio da garé Enche o corpo, mané Pequeno, uma puta que sei No mudo e tá acontecendo É New Bar ou Piri Piri Bagudado no infinito Normal ou área VIP É tudo igual, nós estamos quites Mas se eu curtir no bairro Nem mal, já tô habituado Mão, irmão, de onde vens é tu Não te esqueças que o bairro é good Evite fazer tristeza Dezembro, mano, é só pra ir Vamo pro D.P. de perdem Mas não esqueças de ser feliz Chora, mãe, não te esqueças Que nós ainda estamos aqui Bora, mas se tem pressa Moreré daqui, sou branquia Evite fazer tristeza Vamo pro D.P. de perdem Chora, mãe, não te esqueças Bora, vamo pro D.P. de perdem Oh, beboi, quem és tu? Dito do meio, tu és tu Tu sempre fez tua brada Dezembro, mano, é boi, so good Sonic on the track Justino de Namikop News O blog de susfeita So good Dezembro é so good So good Dezembro é so good So good Justino de Namikop News Yeah, um, 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 um So good Choco